O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na pauta, a decisão do presidente em suspender o aumento do diesel. Um outro assunto também é o envio para o Congresso da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A repórter Luciana Colares de Holanda traz os detalhes pra gente. Bom dia, Luciana. Olá, Mara. Bom dia pra você. É isso mesmo. Bom dia também pra você que acompanha a TV Brasil. O governo encaminha hoje ao Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um projeto que contém a meta fiscal e as prioridades para o ano que vem. É a LDO que guia os gastos do governo federal, incluindo despesas e receitas a curto prazo. E é também a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. O projeto deve ser analisado pelos parlamentares que podem sugerir mudanças ao projeto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, precisa ser aprovada até julho, antes do recesso parlamentar. O projeto apresentado no Congresso Nacional também vai ser apresentado à imprensa, às 2h45 da tarde, numa entrevista coletiva do secretário especial de Fazenda, Vanderlei Rodrigues. E agora a gente fala de um outro assunto sobre a questão do diesel. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, explicou que o presidente Jair Bolsonaro recomendou o adiamento do reajuste no preço do combustível para entender melhor os aspectos técnicos da decisão da Petrobras. E ele negou que haja interferência do governo federal na política de preços da estatal. Mara, voltamos ao estúdio. Obrigada pelas suas informações, Luciana. Bom trabalho. Bom trabalho.